GENTE! 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 Fala pra gente alguma coisa engraçada da China. Eu tava com isso na cabeça. A Gabi... Porque a Gabi tem uma história engraçada. Acontece contigo, você conhece. Eu acho que a mais engraçada que eu consigo pensar agora, inusitada foi a do Homem da Bota. Como é que é? O Homem da Bota. Não, o Tarado da Bota. O Tarado da Bota. Bom, tem coisa que só acontece na China, tipo o povo parando você no meio da rua pra praticar inglês. Direto, acontece. Aí eles veem que você é estrangeiro e tal, e começam a conversar com você. Bater papo e tal. E eu tava de bota, tava frio. E aí o cara foi me parar na rua à noite e perguntou... Ah, que bota bonita. Onde você comprou? Cara... Aí eu falei, ah, é do Brasil e tal. Não sei o que. Ele... Ah, tá. Aí eu fui e expliquei pra ele onde que ele podia achar a bota. O papo foi fluindo, né? Despedindo... Isso na rua, assim, de noite. Na rua, de noite. Aí ele foi, saiu e depois apareceu de novo e me abordou. Aí ele falou, será que você não me vende essa bota? Aí eu, não. Aí eu fiquei imaginando, fluindo de meia pra casa. Como é que eu venho no consultório pra ti? Não que alguém fosse achar estranho, porque aqui ninguém... E ri da bola. Não existe isso, assim. Aí eu falei, não e tal. Tem um valor sentimental. Foi minha mãe que deu. E tudo. Aí ele, ah, tá bom e tal. Mas eu queria muito essa bota. Assim... Aí ele saiu andando. Quando é, eu vejo o homem de novo. Pela terceira vez. Pela terceira vez. Me perguntou aqui. Eu quero muito comprar essa bota. Será que você me vende? Ele não descansou. Aí eu, não. Excuse. Com licença, né? Aí ele falou que... Será que eu posso só, pelo menos, dar uma limpadinha na bota? Ah! Aí eu, oi! Aí eu falei assim... Excuse me! Aí ele, fetiche, fetiche. Ele tinha fetiche pela bota. Tinha a bota e queria limpar tua bota. Ele queria limpar tua bota. Tipo, ele achou tua bota muito linda. Ele precisava, pelo menos, da uma tocada, da uma limpadinha. Tipo isso. Você deixou ele encotar na tua bota? Não. Aí eu comecei a rir e, ao mesmo tempo, fiquei meio apavorada. Quilo de nervoso. Comecei a trontar. Tá em casa com a bota. E ele olhando naquela bota linda, correndo. Não. Já peguei o telefone, liguei o picador, morrendo de rir, mas falando... Espera aí. Que medo, né? Eu falei, my husband. Falei, my husband. My husband sai correndo. E aí foi interessante esse caso. Nossa! Mas já aconteceu muita coisa, assim, engraçada, né? Nossa! Sempre acontece. Tchau! Tchau!